Três coisas que acontecem com você quando você assiste pornografia. Primeira coisa, você perde o interesse em encontros reais, porque o seu cérebro vai associar e aquilo é muito mais simples, é muito mais fácil e é melhor, mais interessante do que o encontro. A dopamina lá em cima no seu cérebro, então você perde o interesse em encontro. Segunda coisa, você quebra a sua relação com você mesmo, porque você não consegue resistir a prazeres imediatos, entendeu? Toda vez que você estiver ali numa escolha de pensar numa coisa que vai te levar a longo prazo e a curto prazo, você vai decidir, ah não, você vai ceder e vai escolher aquilo que é a curto prazo. Terceira coisa, você desperdiça essa energia da pior forma possível, porque é uma energia que você precisa e que se você gasta ela, seu dia fica muito pior, você se sente frustrado, fracassado, inútil, por conta de você estar fazendo isso, né? E todo mundo sabe que não é legal, cara, então corta, corta.